Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como que eu tô fazendo babyliss no meu cabelo curto. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, esse meu babyliss no cabelo curto, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais rumo aos mil inscritos. E já deixa seu gostei também pra mim nesse vídeo e comenta o que você tá achando desse vídeo, tá bom? Então bora lá conferir esse vídeo rapidinho, como que eu faço babyliss no meu cabelo curto. Então gente, eu já tenho um outro vídeo aqui no canal que eu mostro pra vocês como que eu faço o meu cabelo, como que eu faço babyliss no meu cabelo, que é um vídeo que eu não tava com o cabelo comprido, né, é um cabelo bem grande, vou deixar aqui nos cards pra você conferir depois, se você quiser. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma atualização de como que eu faço babyliss no meu cabelo curto. Eu já fiz babyliss, gente, no meu cabelo, eu confesso que é a segunda vez que eu vou fazer babyliss no meu cabelo, depois que eu cortei, aqui juntinho com vocês, eu já fiz babyliss nele, eu fiz ele no cabelo inteiro. E eu vou mostrar pra vocês aqui, num takezinho, como que ele ficou. E hoje eu vou fazer só nas pontas, gente, eu vou fazer só daqui pra baixo, só pra fazer umas ondinhas nele pra ver como que fica, então bora lá, confio. Como ele tá curto agora, vai ser bem mais rápido pra fazer babyliss nesse cabelo, tá sendo bem mais rápido, cuidar dele, fazer tudo dele, cabelo curto é vida. Vou prender essa parte aqui e vou fazer nessa outra parte aqui primeiro. Babyliss já tá quente, eu vou fazer só daqui, vou tentar fazer só daqui pra baixo. Pegar a mecha, pegar a mecha mais fina. Vou tentar fazer essa mesmo pra ver o que vai dar aqui pra baixo. Só duas voltinhas mesmo. Só uma ondinha. Acho que tem que... Ah, eu gostei. Acho que eu gostei, gente. Vamos continuar pra ver o que vai dar. Tchau. 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 Terminei, gente. Eu dei rapidinho, 15 minutos, 6 minutinhos, já está pronto o cabelo. Agora eu vou vim para a escova e eu venho soltando esses cachos, olha. Vai ficar só as ondas mesmo. Uma coisa que eu gostei. Fica com mais volume ainda do que ele já tem, né? Fica com umas ondinhas bem legais Ó como ele ficou Vocês acharam? Deixa eu virar atrás pra mostrar pra vocês Eu achei que ficou bem legal só pra dar umas ondinhas mesmo Só pra dar uma diferenciada no cabelo Espero muito que vocês tenham gostado dessa minha atualização de babyliss no cabelo E é isso, gente Comenta aí o que vocês acharam Fiquem todos com Deus Grande beijo, até o próximo vídeo Tchau, tchau